Caralho! Blue Lock, viado! Caralho! Tá muito foda isso aqui, viado! O que é isso? Nem fudendo que vai ficar sem esses skins! Ó o CEMOTI! Ó o Matuê! O Matuê vai vir, cê viu? É, o Matuê, viado, eu vi... Caralho, que referência pica, viado! Cê é louco, viado! Muito foda, viado! Referência do quê, viado? Explica pra mim aí, eu não gosto de anime. Isso aqui são cenas, viado, do anime, ó! Que nunca mais eu vou ficar quebrado E hoje é tanta grana Num quarto de hotel num país Onde geral só anda chapado Dentro da XC40 Não dá pra me ver porque tá filmado Tanta fumaça que eu tô esfocado Olha a lista do DG... Desejo? Vamos ver aqui Do Raven, vamos ver a lista do Desejo do Raven Tem que virar fundo, mano, essas horas Personagem nova É, te der, zero Mó bosta, mó bosta Mó bosta, mó bosta Ó, o perfilzinho mudou agora, viado Olha lá, o perfilzinho de cria Eita, pô, que tanto de slot Pra que isso aqui? É pra colocar... Caralho! Blue Lock, viado! Caralho! Tá muito foda isso aqui, viado! O que é isso? Nem fudendo que vai ficar sem as skins Não tô acreditando, viado O anime de futebol, viado, muito pica Caralho, chat Mano, vai ficar com rosto dos personagens Finalmente, era tudo que eu queria Tirar esse rosto feio do personagem, viado Não, é que as parcerias de anime, Jota A Garena deixa o rosto do personagem do Free Fire, viado Aí fica lá, o personagem com as skins de anime Todo enfeitado Com o rosto do Adam Com o rosto do Adam, feião Não, não tem ver isso Nesse desejo do cara que mandou ID aqui Do Raven Caralho, olha essa Thompson, viado É logo um dinossauro, um tigre Caralho, olha minha tela aí, Jota Pô, não ganhei meus coisas esse mês, hein Eu também ainda não Vai chegar ainda Olha aí, Jota Preciso pegar esses dois punhos Olha essa Thompson, Jota É logo um tigre Muda até o som Ó, notificação de abate Calma aí, calma aí Que não tá abrindo sua tela, mano Que isso, tropa Que isso, chat Mano Que isso, viado Meu Discord tá quebrado Tá me ouvindo? Tô ouvindo Meu Discord tava quebrado Cadê? O rosto O rosto tá doado, mano Ai, caralho Aqui, porra Muito pica, viado Que são os principais do anime, viado Aqui o uniformezinho dele Vai falar que não é de criouro? Olha isso aqui, viado Cê é louco, mano Muito pica, mano Ó o Zemote Ó o Matuê O Matuê vai vir Cê viu, né? É, o Matuê, viado Eu vi Caralho, que referência pica, viado Cê é louco, viado Muito foda, viado Referência do que, viado? Explica pra mim aí Eu não gosto de anime Isso aqui são cenas, viado Do anime, ó Ó, tá vendo esse domínio aqui? É desse maluco aqui, ó Ele domina muito bem a bola, tá ligado? Ele só domina a bola de forma estranha Ainda no mortal Que ele fez aqui na cena Aí virou e chutou pro gol Essa aqui é uma cena do anime Essa aqui é outra Essa aqui é desse cara aqui, ó Ele, a habilidade dele Tipo, a arma dele Acho que tá de primeira, tá ligado? Cadê, ó? Olha lá Ele, tipo, ele, tipo A habilidade dele é visão espacial, tá ligado? Inteligente Inteligência Sabe? Aí, ó, os quebra-cabeça em volta Vão ver o do Matuê Vão ver o do Matuê Muito pica Como você fez pra ver essa porra aí? O cara mandou o ID dele aqui, viado Tem a lista de desejo Nem foder que você quer vir pro jogo, viado Ó Só faltou puxar um back aqui, né? Ó Brinx Você ganhou 72 horas pra jogar sem lag Já é Vai infartar? Mano, muito foda, viado Muito foda isso aqui, parceiro A Garena, mano Nossa, mano Eu amo a Garena, viado Às vezes Ó, esse monte de bandeirão aqui, Jota Tá com a porra, viado Olha esse monte aqui, Jota De bandeirão Olha a tela Os caras vão mandar bandeirãozinha de guilda Olha a tela aqui, Jota Rodou Certeza, Krog Toma Os caras vão mandar bandeirãozinho de guilda Eu vou tacar isso aí no cu deles Meu, perdão, palavrão e tropa Meio dia já, né? Já tá podendo falar Os caras mandam a bandeirão de guilda Ah, manda aí, então Caralho, muito foda, Demote Girando o bandeirão, parceiro Ó Isso Caralho, Demote Que tá muito brabo, viado Valeu, cara Trabalha no circo Esse aí, cuspindo foda Ó Matrix Referência Matrix Ah, valeu Valeu, pô Eu vou tacar só esse aí, filho Valeu Vou tacar só esse Instrumentos poderosos Ah, porra Uma massa, viado Ó A babau A babau Ixi, ixi, ixi Ixi Ih, caralho Ixi, e não para não, tá? Não para não, senhor Acho que ele fica andando assim, não é? Aqueles emotes ficam andando, cuspá Não Ah, não Esse de baixo aí, acho que é o que fica andando O da direita aí O da direita Desse fileira aí, o da direita Ó, comemoraçãozinha Você viu que a pelinha pegou um milhão no Instagram? É, eu vi, a pela tá O homem do hype? Tá o homem do momento O cara do momento? Tá o cara do momento, velho Tropa, deixa o like aí, mano Já pegar um cad light logo, tá ligado? Vê a metinha de light subindo aí, ó Já pegou Sublock? Ó, ó esse aqui aqui, Jota Esse aqui é para dar movimento, viado, olha lá É, então Caraca, brabo, tá? Calma aí Ah, mas gelo eu nem uso, viado Ó, gatinhos Ó, mas esse gelo aí, só de ver, ele já é bom para bugar pixel Não é nada, viado É, sim, é igual aquele amarelo Mas o bagulho não é atrás, é a borda, pô Credo É, cara Meu Deus Tudo, eu quero jogar, eu quero jogar Tá, calma aí Caralho, que, mano Que skins são essas, velho? Aí, aí, esses aí É bom para bugar pixel também Esse aqui, né? Uhum Ah, peixe, viado Tem uns punhos novos Já pegou esses punhos novos que estão na loja aqui? Caralho, olha isso que ainda somos do Bulllock, viado Ó o traje quando ele fica fora do campo, viado Muito foda, feio Isso é louco, mano Que gelo isso, caralho Caralho, galera, eu te amo, viado Na moral Mas se tá aí, acho que vem, pô Não é possível Ah, mas tem muita coisa que fica aqui que não vem Peguei a visão Deixa eu ver se tiraram da minha lista de desejo As skins que eu tava Ó, tipo essa aqui, ó Olha as skins do passe preta Tá vendo? Não vem, não vai vir isso aqui Não sei se não, os caras tiram isso aqui Eu só copiei de um e dei Por isso é igual com a lista de desejo É, eu copiei de um e dei Nada A lista de desejo Aí quando ela vem pro jogo Quando ela vem... Ah, peguei a visão É só pra ter aqui, sabe? Caraca, muito doideira, viado Blue Lock só em novembro? Caralho, mês de... Ô, J, tá ligado, né? Mês de aniversário do ano Você vai dar, né? Pra eu, né? O quê? O Blue Lock Você vai dar pra eu, né? Você vai ganhar, cara Mês de aniversário você vai dar pra eu, né? Você vai ganhar, cara Não, mas se eu não ganhar Então dá pra eu, né? Codiguinho? É Já é Olha aqui Esse token royale aí Você pegou esses punhos? Qual? Tem dois punhos lá Você pegou já os dois? Deixa eu ver Nossa, viado É quase impossível eu pegar, mano Eita, tropa Aqui Tá já abaixo Vou colocar o KD, né? Que eu sou amostrado Vou deixar o espaço aqui Vou colocar aqui o KD Vou colocar o... Lu, é difícil pra caralho Pegar esse punho, viado Ainda bem que tá sem Dima Tá a gente tirando na cabeça Tá a gente tirando na cabeça O CS também Vou botar aqui também Eu sou amostrado, né, rapaziada? Eu gosto de me amostrar KD e tá de HS aí, ó No meu perfil Vou botar aqui também O tanto de dia, né? O tanto de dia Que a gente é parça, né, amor? O tanto de dia Que a gente é parça Aqui também, é? Como é que eu coloco aqui? Deixar aqui no meio Toma, aqui no meio Ah, tem como colocar várias vezes Super, é impossível pegar, viu? É impossível pegar? Gastei... Gastei... 88%? 3KD até agora Clica nos passes Ó, dá pra deixar os passes também Nossa, que da hora Dá pra mexer tudo, Jota O perfil agora Dá pra tirar os passes do lugar, viado Ah, dá pra colocar skin também Ó, que da hora, viado Prodígio do Kappa Essas skin aqui eu nem ligo, mano Não, deixa aqui Isso aqui Prodígio do Kappa aqui Aqui Aí, na, coloca... Na, coloca esse daqui, ó Artista do Kappa Artista do Kappa, caralho Não, calma aí Cadê a dupla dinâmica aqui no bagulho? Viado, tô ansioso pra jogar Tô ansioso Bora, calma aí Deixa eu arrumar aqui as paradas E aí, amigões? E aí? E aí, meu amigão Fica de coração O meu irmão Que não pega Sua do morrão Eu tô de Nike Tendo uma função